Smartphone ou mesmo conteúdo, você colocando em diversas telas ou o consumo de conteúdo específico em cada uma dessas telas. Antes eram canais lineares apenas, a gente está falando hoje de canais lineares, de everywhere, vídeos sob demanda. Quando essas redes nasceram lá atrás, eram redes basicamente focadas, monosserviço, uma rede focada em TV por assinatura, uma rede de podcast e que ao longo do tempo foi pensada e está se transformando cada vez mais numa rede IP e multisserviço. Então, uma TV por assinatura, banda larga, voz e serviço de valor adicionado. Aquele ano, um produto lá atrás, quando foi feito de TV por assinatura focado na classe AB, mas ao longo do tempo, hoje, o principal mercado é o mercado CD. Eu acho que o mais importante é que a competição de vídeo mudou muito, competição do conteúdo, que antes era uma competição, sei lá, 15 anos atrás, era uma competição com a TV aberta, por conteúdo de TV aberta. Hoje, é uma competição, você pode ter a competição com os portais, a competição com as redes sociais, com vídeos e conteúdos que passam, com os serviços over-the-top, com os games, tudo que consome o tempo das pessoas, de entretenimento, na verdade, está competindo a atenção do assinante e também as próprias operadoras móveis com seus próprios serviços. Então, a gente mudou muito, nesses 15 anos o mercado mudou demais. Eu acho que é um pouco o que a gente tem que discutir, o que esse mercado, o que os órgãos reguladores, especialmente, têm que fazer para estar se adequando a essa nova realidade. Bom, passando um pouquinho aqui, o consumo de conteúdo por assinatura, teve uma grande mudança, está tendo uma grande mudança, de broadcast para IP. Então, grande parte do consumo de conteúdo hoje é VIP. Quando a TV por assinatura surgiu, na década, finalzinho da década de 90, as primeiras outorgas, finalzinho da década de 90, 2000 e tudo mais, tinham coisas mais antigas, ISTV e tudo mais, mas, pensando nessa época, na verdade, ela veio atender a diversidade de conteúdo, trazer a diversidade do conteúdo para as pessoas e também trazer qualidade de imagem. Acho que esse foi o principal foco de quando surgiu a TV por assinatura lá atrás. Com o passar do tempo, com os portais, com as redes sociais, trazendo conteúdo também, mas trazendo conteúdo através da qualidade da banda larga, que a qualidade da banda larga foi melhor no longo do tempo e você poderia trazer conteúdos de melhor qualidade, e o alcance que essas redes, ou o alcance que os portais trazem, é o alcance nacional que eles trazem. As operadoras móveis, por conseguinte, na verdade, também, trazendo suas ofertas de conteúdo, através dos seus portais WAP, lá atrás, naquela época, parcerias de SBAs, trazendo conteúdos de parcerias, a sua própria rede, o seu próprio billing, muito flexível para poder fazer tarifação de conteúdo de maneira diferenciada, nas redes 3G e 4G. E, mais recentemente, os serviços over the top, que, através da definição dos standards de Android e iOS, conseguem fazer uma aplicação que atinja milhões e milhões de pessoas no mundo todo, com uma escala global. Acho que, como reação da própria TV por assinatura a essa realidade, várias empresas de TV por assinatura, não só no Brasil, mas como no mundo, estão lançando seus serviços de VOT, de OTT, ou próprios, e também de TV VW. Eu gosto, essa é uma frase que eu gosto muito, e acho que reflete um pouquinho da mudança da indústria. Acho que o Netflix foi um dos principais, e é um dos principais motivadores da mudança da indústria hoje. E o Kevin Spacey, na verdade, é um produtor, é o produtor executivo, o principal ator, na verdade, do House of Cards. Não sei quem assiste House of Cards aqui, se levanta a mão. Netflix, quem que assiste também? Quase todo mundo. Então, ele fez uma palestra, acho que foi na Universidade de Edimburgo, em Edimburgo, na Escócia, e ele falou o seguinte. Claramente, o modelo do Netflix, disponibilizando a temporada inteira do House of Cards, de uma vez só, mostrou uma coisa. O público quer ter o controle, eles querem ter liberdade. Através de novas formas de distribuição, nós demonstramos que aprendemos uma lição que a indústria da música não aprendeu. Dê às pessoas o que elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem, a um preço razoável, e as pessoas vão preferir pagar a roubar. Bem, eu acredito que alguns ainda vão roubar, mas eu ainda acredito que este novo modelo vai tirar um pedaço do mercado de pirataria. Eu acho que assim, eu acho que esse é um pouco do... Isso é 2013, quando ainda o House of Cards estava decolando, ou tinha explodido, ou antes de ter Origins New Black, ou outras coisas que o Netflix tem feito, mas eu acho que isso aqui reflete um pouquinho da mudança que a indústria como um todo tem que ter para entender como é que vai ter esse paradigma do casamento de internet com TV por assinatura. Quais são os principais hoje desafios para a entrega de conteúdo sentado ao lado de um provedor, ou sentado ao lado de uma empresa de TV por assinatura? Você tem que criar extensas redes de telecomunicações e fazer os investimentos para torná-la multisserviço. Não adianta hoje pensar em uma rede que você vai entregar apenas uma última coisa, um único serviço. Ela tem que ser multisserviço. Mesmo pensando em ser uma pequena empresa com poucas linhas de financiamento à disposição. Investir, quando você está pensando, no caso especialmente da Nel TV, que tem muitos empresários, são empresários regionais, pessoas que estão no interior do Brasil, investir em regiões remotas é muito desafiador, porque a implantação da infraestrutura é mais cara, porque as densidades populacionais são menores. Então, as cidades normalmente não estão tão concentradas como os grandes centros e torna a implantação mais difícil ou mais cara. Outra coisa, concentração de mercado, que você tem hoje no Brasil, especialmente em TV por assinatura, dois players têm 80 e poucos por cento do mercado nacional, dois grupos econômicos, melhor dizendo, melhor corrigindo, eles têm um poder de baganha muito grande na negociação de conteúdo e tem um custo de conteúdo muito menor do que um player pequeno. A Nel TV, na verdade, junta diversos players pequenos, mas o custo de conteúdo, você está falando de uma empresa que hoje tem cerca de 10 milhões de assinantes, contra 800 mil, mais ou menos, de toda a Nel TV. Uma ordem de escala de 12 vezes. e competir com empresas de tamanho muito superior tornou desproporcional a competição dada a disponibilidade de investimentos. Quando você junta uma empresa que antes era apenas TV por assinatura, quando você fala de TV por assinatura, você está falando de banda larga fixa, banda larga móvel, voz móvel, voz móvel, banda larga, TV, você junta, na verdade, todas as receitas. Então, você está falando, na verdade, que você não tem uma empresa brigando mais em um serviço, são múltiplos serviços e múltiplas receitas. Então, são múltiplos investimentos também que estão disponíveis e você tem que competir, na verdade, com esses gigantes internacionais que estão por aí. Bom, pensando TV por assinatura como complemento da internet e pensando, do ponto de vista, de novo, sentando na cadeira hoje de um provedor, que opções que ele tem? Ele pode montar uma operação própria, ele pode montar uma infraestrutura compartilhada, ele pode trabalhar com atacadista ou ele pode apenas fazer a instalação. Vou passar em cada um deles, vou passar no mais simples e no mais tradicional. Uma operação própria. Uma operação própria passa, na verdade, ele adquirir toda a parte de equipamentos, de redentes, de infraestrutura, até chegar na casa do assinante final. Uma infraestrutura compartilhada, muitas vezes, você pode pensar em dividir essa infraestrutura entre várias empresas e, muitas vezes, isso já tem acontecido hoje com a anuência dos próprios programadores. Você tem empresas que estão atuando como atacadistas do mercado de TV por assinatura, fornecendo infraestrutura também, para que você seja um enable de empresas que queiram lançar a TV por assinatura de maneira mais rápida e gente que faz apenas a instalação de serviço. Então, acho que tem várias maneiras de entrar em TV por assinatura como complemento da venda na internet. Se você for pensar em lançar a internet, desculpa, se você for pensar em lançar a TV por assinatura, independente de como você vai fazer isso, se você vai fazer isso sobre a adetope, não vai fazer isso sobre a adetope, se você vai fazer isso com infraestrutura própria, compartilhada, acho que você tem um fluxo para a decisão, você tem que fazer um business plan. Basicamente, essa é a grande questão para você poder tomar uma decisão de como você vai pacotar isso. Você precisa ver que área que você vai atender, qual é a sua concorrência, qual é o seu público-alvo, qual é o posicionamento do mercado que você vai ter, seus objetivos e metas e sua estratégia de marketing. A partir disso, você vai formatar seu produto, sabendo que canais você vai ter, qual é o conteúdo que você vai colocar, se não é o conteúdo de vídeo sobre demanda, pay-per-view, iniciar negociações com programadores, para você poder ter a sua montagem de custos. Dependendo do que você tiver, você vai ter a viabilidade técnica e econômica disso, desculpa, voltando, definindo o custo do seu projeto, quais dessas linhas se aplicarem, porque dependendo da maneira que você for para o mercado, algumas dessas linhas podem não se aplicar, rede própria, compartilhado, rede própria de terceira, se você vai ter um CAS, DRM, se você vai ter equipamento na casa do assinante ou não, se você vai fazer uma aplicação over the top, como você vai fazer o faturamento, cartão de crédito, carrier billing, qual é a sua equipe, CRM, toda a parte de instalação, marketing, call center e assistência técnica. De novo, isso aqui é um fluxo genérico, tem certas linhas que se aplicam, tem certas linhas que não se aplicam aqui, mas são fluxos genéricos. Eu coloquei circular isso aqui, porque normalmente não se fecha na primeira conta, você faz a primeira conta e não fecha, você tem que começar a mexer de novo, mexe na área, mexe na área, mexe no produto, mexe no equipamento, até você encontrar uma fórmula que você encontre isso. Tem até alguns operadores aqui que podem até comprovar que normalmente você tem que fazer muita conta até esse negócio fechar. Qual que é o papel da Anel TV nisso tudo? Eu falei um pouquinho dos nossos princípios, mas qual que é o papel da Anel? A gente permite uma maior competitividade para as pequenas empresas na aquisição de conteúdo, ou seja, a gente junta o volume de todo mundo. Segundo, a gente tem um trabalho grande também em dar voz a essas pequenas empresas junto ao mercado e também junto ao governo nessas questões relativas, principalmente à questão de conteúdo. Defesa da livre concorrência, levar, acho que o grande princípio da associação também é levar serviços ou dos seus associados é levar serviços a áreas pouco servidas por grandes grupos de telecomunicações. Normalmente, você atender um São Paulo, atender Rio de Janeiro, atender uma classe agargalhada, a AAA, normalmente é, todo mundo quer, mas você levar isso aqui num canto, numa região remota do Brasil, são poucas empresas que querem. Permitir que programadores e produtores independentes também possam ter mais uma alternativa de distribuição de conteúdo. Normalmente, você não fica no duopólio, você ter A ou B para disponibilizar conteúdo, acho que é importante você ter opções no Brasil para distribuição de conteúdo. Compartilhar conhecimento e informação, outra função da associação também, acho que de grande parte das associações, para a NET, inclusive, compartilhar conhecimento e informação para todos os interessados de maneira isenta. de maneira isenta. Bom, só falar um pouquinho para vocês algumas estatísticas do mercado, que eu acho que é interessante para o pessoal entender como é que o mercado de TV para assinatura hoje, do ponto de vista da NETV. Hoje, você tem 66, hoje, final de 2014, você tinha 66 grupos econômicos com operações de TV para assinatura no Brasil e 75% deles faziam negócio através da NETV. Quando você fala de cidades, hoje, 90% do mercado de TV para assinatura é formado por empresários regionais, ou seja, empresas que são empreendedores regionais que atuam na sua cidade, que, na verdade, investiram, são investidores que colocaram dinheiro nas suas redes, nas suas empresas. Então, eu falo de empresas multinacionais, empresas locais brasileiras. E a média de uma cidade atendida por um operador NETV hoje é cerca de 50 mil domicílios é o tamanho médio de uma cidade atendida por um operador NETV. Estamos falando aqui de mais ou menos 150, 200 mil pessoas na cidade média atendida. Tem cidades maiores, tem cidades menores. Quando a gente fala de share de mercado, isso é um share de mercado de 2014, voltando aí o número, então, Sky e Telmex, América Móvel, cerca de 82% do mercado, o restante está dividido entre Telefônica, agora mais GVT, com Oi, NETV e mais os independentes. Mercado total, cerca de 20 milhões de assinantes, NETV formando quase 700 mil assinantes. Quando a gente vai além do share, quando você fala que é um share, o share da NETV pode parecer pequeno, mas, como você está falando, você está falando de apenas 242 cidades que hoje são atendidas por operadores NETV que têm base de assinantes. mas, quando a gente fala disso, na verdade, tem mais de 500 cidades que hoje estão presentes com serviço de TV ou de banda larga, ou seja, empresas que podem levar serviço de TV por assinatura, não de maneira tradicional, mas podem levar através da banda larga. Essas 500 cidades hoje representam quase 40% dos homicílios nacionais, então, é bastante relevante a área de cobertura. O interessante também é quando você fala talvez um share proporcional seja pequeno, mas 52% das cidades que os operadores NETV têm operação têm um share superior a 20%. Então, você pensando em 4 ou 5 players nacionais, na verdade, a NETV, o player da NETV, na verdade, é um dos principais players do mercado que ela atua. A questão do operador regional, relacionamento com o assinante, você está atuando no interior do Brasil, muitas vezes é fundamental para você ter uma boa percepção com relação ao seu assinante. Então, grande parte dos operadores da NETV normalmente são líderes das suas operações. Então, 48% das cidades operadores da NETV são primeiros ou segundos colocados batendo NET, batendo Sky. Share de banda larga é um pouco diferente. Então, o total de banda larga em 2014 eram 23 milhões de assinantes, 23,7% hoje já está maior e o total da NETV batia quase 2 milhões de assinantes de banda larga. Ou seja, internet hoje, somando a internet hoje na NETV já é muito maior do que a própria TV para assinatura. dos novos SEACs, quase 75% deles hoje trabalham com a NETV no sentido de disponibilizar as suas ofertas de conteúdo. Hoje a gente já lançou nos últimos meses, depois de muito suor, a equipe está aqui, várias pessoas da equipe estão aqui, a gente já lançou oito operações, oito startups, oito empresas antigas, SCM, que eram antigas, acesso discado, rádio, depois tiveram suas licenças SEAC e que a gente colaborou com essas empresas no sentido de trazer um line-up, trazer uma negociação de conteúdo para que elas pudessem lançar, acabaram de lançar, muitas delas baseadas em GEPOM. Acho que foi um negócio bastante interessante, um case, lançar, por assinatura, nesse ambiente macroeconômico. E mais de 25 operações aí acho que vão ser lançadas, a gente está ajudando para lançar nos próximos 12 meses. Então tem bastante coisa acontecendo, apesar de se falar de quase 2 mil provedores de internet, 2 mil, ou 4 mil, dependendo da referência, parece que são 4 mil que estão lá na Anatel, mas 2 mil que efetivamente são ativos. A gente tem tido uma dificuldade para essas empresas para conseguirem lançar o serviço TV para assinatura. Estamos falando aqui de quase 30 e poucas empresas que estão lançando, que tem tamanho para lançar. Voltando no slide de como elas podem lançar, essas são operações próprias, são empresas que estão lançando suas operações próprias. Mas tem várias empresas que também estão indo através de atacadistas, por outros modelos de negócio que facilitem que os ISPs, na verdade os provedores de internet, consigam lançar, provedores de internet com tamanho menor consigam lançar esse serviço. Mais desafios? Pirataria é um desafio, competir com serviços over the top é um super desafio também, desde que sejam em condições iguais, a gente tem que jogar num campo igual com serviços over the top. Se a gente tiver o mesmo imposto, se a gente tiver a mesma regulação, gostaria de ter a mesma regulação do serviço over the top, gostaria de ter também o mesmo imposto do serviço over the top, não quero que eles paguem mais, quero que a gente pague igual a eles, acho que a gente vai ter bastante competição no mercado. Nosso mercado é muito regulado, acho que isso a gente tem que equilibrar, achar um equilíbrio na regulação, os contratos de custos de programação estão cada vez ficando mais complicados e difíceis, e os hábitos do novo assinante, do novo consumidor está mudando bastante. Então, são desafios para qualquer pessoa que queira trabalhar nessa indústria de TV ou de conteúdo, tem que pensar nesses fatores. Daqui para frente, o que a Canal TV tem feito, tem trabalhado para trazer cada vez mais direitos de VOD e over the top para que deixe disponível isso na prateleira para os seus associados. A gente tem trabalhado para ser uma associação que, na verdade, seja um grande centro de serviços compartilhados que negocie coisas para os seus associados em escala e traga volume, apoiar de maneira mais intensa para essas questões, especificamente mais de conteúdo que é o que a gente trabalha hoje junto à Ancine e junto à Anatel e ajudar a compartilhar a informação de maneira isenta para todo mundo. Esse é o trabalho que a Nel tem feito. Basicamente é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado para a Branete e estou à disposição. Obrigado.